Eu quero tudo e quero do bom e do melhor. Eu sou o senhor do meu destino. Se eu quiser alguma coisa, eu vou lá e pego. Eu não tenho remorso. Heróis, sonhos, arrependimento. A vida é curta demais. Quase sempre ela é ruim. Então pra que regras? Se existe céu, com certeza não tem lugar pra mim.